Olá, bom dia! Segue nossa solução aqui, você comprou um HT aí, um Biofing, um Motorola, a ISO, Kenwood, ou até mesmo um rádio móvel, né? E quer aumentar a cobertura aí, sendo ele um rádio Dual Band, segue nossa solução aqui, ó. Aqui é com varita de inox, tá? VHF, UHF, é Dual Band, suporta até 200 watts, tá? Produto de alta qualidade, em parceria da nossa engenharia aqui com o nosso parceiro aquário aqui, tá? Aqui é uma base, ó, suporte de, aqui é aço inox, aqui é suporte de aço banhada cobre, a base de alumínio aqui, dois suportes com galvanizado aqui com zincado, né, pra aguentar o tempo mesmo, e acompanha o kit, né? Essas duas braçadeiras, a base de alumínio, o cabo e a antena aqui, e a vareta dual, pra virar uma antena de polo, né? Esse aqui é o máximo de uma torre de televisão mesmo, por exemplo, de três quartos, tá? Aí você pode abraçar também diretamente na parede, né, colocando parafusos com chumbadores aí pra chumbar na parede, né, que não acompanha o kit, eu comprei só esse daqui. E usa aí, ó, seu HT, seu rádio móvel, sua repetidora pra aumentar a cobertura. Suporta até 200 watts e opera em VHF e UHF Dual Band, tá? E aqui vai um cabo de cinco metros, mas você pode sentar um cabo maior, né? Aqui vai um conector, aqui, ó, UHF, padrão de rádio móvel, mas pode ser SMA, SMA fêmea, pra conectar diretamente no seu rádio portátil, no seu HT, tá bom, gente? E tem outra solução também, se você desejar usar uso móvel, né, nós vendemos também esse kit aqui, ó, vou soltar aqui pra aproveitar o mesmo kit, né? Aqui, ó, você encaixa ele aqui, com uma base magnética, aí basta você colar no seu veículo, lá no teto do seu veículo, né, ó, aqui é uma base magnética, uma potência, suporta até 200 km por hora, aí, a mesma solução, ó, nós trocamos aqui pro conector SMA, BNC, de acordo com o seu HT, sobre encomenda, né, a hora de comprar isso informa aí, tá? No campo de perguntas aqui, e aí, ó, aí você tem o seu HTzinho móvel, aí, ó, usando o seu veículo, ônibus, é, caminhonete, picape, aí, a montanha dual band, ela suporta 200 watts, tá? Alto ganho, aí, ó, ela opera em VHF e UHF, tá? E alta qualidade, é um produto parceria nosso aqui, ó, produto de alta qualidade aquário, com a nossa engenharia aqui, que desenvolveu esse produto exclusivo aqui pra vendas, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí, qualquer dúvida aí, inscreva-se no nosso canal, e deixe aqui, ó, sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui embaixo, aqui, responderemos assim que possível, tá? Produto de alta qualidade, opera em VHF e UHF, pra uso móvel fixo, nossa grande solução aqui. Um abração a todos aí, até a próxima aí, valeu, muito obrigado, hein? Boa sorte aí, vamos que vamos aí, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!